E o nosso urologista oficial, doutora Daí Batista, foi convidado à Câmara Municipal para falar sobre o novembro azul. Veja só. Então, para nós que temos que nos procurar, porque não existe remédio melhor para combatermos o câncer que não seja a prevenção. Muito obrigado, doutora Daí, por você ter vindo aqui para darmos início a várias palestras, vários eventos que nós iremos fazer, para também divulgarmos a importância do combate ao câncer da próstata. Doutora Daí, atende hoje no Hospital do Triângulo, Hospital Santa Clara e na sua clínica, Urocentra. Então, uma palavra, doutora Daí. Acho que a saúde do homem é um tema de fundamental importância, até porque o Baiano nos citou a referência de que nós, homens, estamos vivendo cinco a sete anos menos do que as mulheres e por culpa do nosso preconceito. O câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata o homem. E ele é evitável. A prevenção faz com que nós detectemos um câncer em uma fase inicial e com isso a gente consegue ter cura acima de 90% do câncer de próstata. Mas o que atrapalha? O que atrapalha é o preconceito. O preconceito de fazer o exame. O exame, às vezes, gera uma dificuldade, uma ansiedade, por ser um pouco invasivo. A gente, às vezes, evita de fazer o exame e faz só o PSA. E essa realidade do PSA, às vezes, não informa 100% da possibilidade de ter o câncer. O PSA é um rastreador tumoral, mas ele, com o toque, ele chega a 100% da certeza que você tem ou não o câncer. Então, a nossa orientação, lembrando que, nesse mês de novembro, é um mês de referência para que o homem lembre de fazer os seus exames, de fazer a sua prevenção, criou-se esse novembro azul. Então, é o mês que nós podemos discutir mais sobre essa realidade, como fazer o exame, que tipo de dificuldade eu vou ter ou não com os diagnósticos depois de encontrar o câncer. Começa com o PSA, avaliando no sangue, e o exame de toque retal é feito de lado, né? Não tem aquela brincadeira que o pessoal pensa em outras posições. É feito de lado. Realiza-se o exame de urina. E, quando há um suspeito nesses primeiros exames, já indica o ultrassom. O ultrassom prostático, a gente mede, principalmente, o que a bexiga está retendo após terminar a micção. Ou seja, o indivíduo urina agora e, às vezes, ele não esvazia a bexiga. Isso é um grande problema, porque pode dar infecção, retenção urinária, uma série de complexidade para o indivíduo. Então, o ultrassom me ajuda a esclarecer se ele está urinando totalmente, esvaziando totalmente a bexiga ou não. Se ele tem retenção, vai precisar tomar medicamentos específicos, né? Não necessariamente já está retendo por um câncer. Ele pode estar retendo pela hipertrofia prostática benigna, que é comum nos homens depois dos 40 anos. E a biópsia? A biópsia, quando eu tenho um toque sugestivo, um PSA elevado, o indivíduo precisa ir para a biópsia transretal. É feita, guiada por um ultrassom, um procedimento também, às vezes, sobre sedação, que o paciente tolera bem. E pode me informar se eu tenho que conduzir esse indivíduo para uma cirurgia radical, chamada prostatacamia radical, ou não. Porque se vier positivo para o câncer, a gente indica a prostatacamia radical para esses pacientes. Esse é o nosso departamento, onde realizamos as biópsias prostáticas, através do guia de ultrassom. E a campanha de Novembro Azul vem para alertar esses pacientes antes deles chegarem nesse estágio do câncer. Antes de chegar no câncer, a gente precisa informar para conscientização de que o exame informa se eu preciso ou não continuar na investigação, no protocolo de câncer. Então, Novembro Azul é para alertar. A gente precisa conscientizar os parentes, os avós, os tios, para que façam esse exame sem preconceito. E o tratamento? Então, se a gente está diante de um câncer, é preciso estirpar, é preciso retirar mesmo. A melhor forma de curar é a cirurgia. Existe radioterapia, hormonioterapia, para os casos chamados de escape. E a cirurgia passou por algumas evoluções. Inicialmente, a gente fazia a prostatamia radical, a chamada céu aberto, com corte da região inframbelical até o pubis. E hoje a gente faz com a laparoscopia, que são as pinças que se passam por um vídeo, com a câmera, pelo umbigo. E a gente retira a próstata de uma forma menos agressiva, menos invasiva. E agora já estamos fazendo a robótica, já é uma realidade em Uberlândia, que a gente faz a cirurgia com o robô, através da manipulação das pinças com a orientação robótica. Uma evolução para a cidade de Uberlândia. O robô vem favorecer em termos de sensibilidade técnica, para aprimorar o sucesso da cirurgia. E para os pacientes que têm o escape, que têm uma recidiva tumoral, a gente indica a complementação radioterápica, que vai fazer com que esse PSA reduza, porque irá reduzir a possibilidade de metástases na região da loja prostática. Isso é uma recidiva bioquímica, chamada quando o PSA eleva depois de uma cirurgia, que ele teria que reduzir o PSA. E a hormonoterapia, que é o passo que a gente faz sequencialmente, quando a radioterapia também não tem surto efeito em alguns pacientes, que o câncer continua evoluindo. O que leva a essa dificuldade, às vezes, de conduzir a cura, é porque, às vezes, o indivíduo chega em uma fase avançada, com o câncer muito avançado. Então, às vezes, mesmo fazendo a cirurgia radical, eu não consigo retirar toda a próstata. Nós, zoologistas, às vezes, não conseguimos retirar toda essa próstata. E isso faz com que é preciso adicionar novas formas de tratamento. E explicar, então, que a gente precisa, inicialmente, perder o medo do preconceito. Nós precisamos viver, tanto quanto as mulheres estão vivendo, conseguir mais 5 a 7 anos de sobrevida, perdendo o preconceito. Indicando que a gente precisa cuidar da saúde, e, se a gente quer viver até os 110 anos, que é a promessa que a gente está esperando da evolução da medicina nos próximos anos, com certeza isso virá, porque a formação e as informações da parte genética, estrutural, bioengenharia, vem para nos dar muitas informações e capacitações de cura das doenças. Então, eu convoco a vocês, homens, a partir dos 45 anos, procurar os seus zoologistas, procurar os consultórios, as clínicas, porque é a partir desse primeiro passo que vocês irão ter a possibilidade de viver sem essa doença que era tão mutiladora, se não for cuidada no princípio da doença. Obrigado. Obrigado. Obrigado.